E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Obscure aqui no canal da Elite Clássicos. E como vocês podem ver, o personagem se mexendo, a forma que ele está se mexendo, o meu controle está com um pequeno problema. Então de vez em quando isso vai acontecer, eu coloco as vezes para cima, o personagem as vezes ele começa a se mexer para baixo. As vezes eu vou fazer alguma coisa que eu preciso ficar reto, por exemplo, nesse armário ele vai virando para baixo, então é algo que vai acontecer bastante infelizmente. Mas bom, vamos continuando então, ignorar que o L3 no meu botão, na verdade nem é o L3, é o analógico esquerdo que está com problema. Tem CD, eu vi isso daqui, tem esses papéis, ah é uma fita adesiva, os papéis então não são nada. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa, está vendo algo interessante, o que você está vendo? Não há nada para nós aqui. Ah, você está falando que não tem mais nada aqui. O que você está vendo? Aqui? Acho que vai explodir. Eu não sei... Ah tá, entendi. O papel. Oh, que letro horrível de ler! Ainda mais nesse fundo que é branco. Provavelmente isso daí é a foto dos devs. Não tem como não ser... Parece muito ser foto dos devs. Assunto 22. 17 de fevereiro. Idade, 17 anos. RH ou negativo. Preparação para o teste número 1735. Preparação em condições estéreis. Durante 50 horas a 30 graus Celsius. De 7,2 miligramas... Milímetros de XGM e 100 mm de... Uau, deram 1 mm pra mim. De metilglix... Gliosal. Eu não vou conseguir falar esse nome. Preparado... Preparado em um esfregaço de 100 miligramas. Ou 100 mm... 100 mm. Eu não sei o que que mm é. Eu sou péssimo com... Eu sou péssimo com isso. Divosfato com o pH de 7,8. Tempo de exposição aos raios UV após a injeção do agente. 72 horas. Tempo de espera antes da injeção do tratamento. 20 dias. Nível de patologia, nível 3. Metastásico. Reação do tratamento. Dia 1. Condição geral, patologia estável. Temperatura 33 graus. Dia 2. Condição geral, patologia instável. Temperatura 38 graus. Dia 3. Condição geral, hemorrose... Numerosas, na verdade. Numerosas, hemorragias. Temperaturas 43 graus Celsius. Palha. Morte do sujeito. Conclusão. O homem da apoptose... Apoptose... Nos perici... Pericitos. Ou cada palavra que eu nunca ouvi. Introduzida pelo XGM. É controlada através da indução de uma tensão ocidente. Essa tensão deve ser controlada. Já está difícil de ler porque essa letra está minúscula. Porque se eu deixar maior. O jogo começa a dessincronizar as cutscenes. Então... É, né? Não vou... Ih! Eu juro que eu tomei susto. Não vai dar. Tá. Deixa ele com o revólver mesmo. Não vai dar pra passar lá. Eu tenho duas flashbangs. Eu vou usar uma flashbang. Deixa eu recarregar. Para... Caso... Seja necessário. E vamos tentar com essa flashbang. Espero que ele não me mate. Só espero isso. Joga. Foge, 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 foge. Funcionou. Ainda bem. Tá, ele está bem ferido. Muito ferido. Ele quase matou. Ainda bem que você conseguiu aquele energético. Ah, mais um? Não. Não vou colocar mais um, não. Aí tu quer demais. Tá. Você tem certeza que tem alguma coisa aqui. Não vai ver nada de interessante. Mas eu estou. Realmente... Aquela planta ali. Tá, ela parece que não vai fazer nada, então... Enquanto ela ficar quieta, tá ótimo. Passar aqui no... Cuidado. Tá, mais uma bebida energética. Eu vou aproveitar que eu estou com... Quase que eu gasto, não sei necessidade. Vamos ver o que é que tem. Isso vai para cima da planta, que você nem sabe o que ela faz. Tem mais alguma coisa por aqui? Não. Tá, vamos ver o que é que essa planta aqui... Ah, kit de primeiros socorros. Tá, não tem mais nada aqui. Olho que tudo vê. Está vendo alguma coisa? Tá, o olho de Tandera não está vendo nada. Então, vamos entrar aqui para ver. Eita, que eu acho que era por aqui que a gente tinha que passar. Esse sol me deu um susto. Por um momento, eu achei que ia acontecer alguma coisa. Mas eu estava atravessando uma porta, então eu estava praticamente em destruir. Sai da minha frente! Sai da minha frente. Sai da minha frente. Parece que vai explodir. Ah, bem que podia ter uma reação. Se ele engrasou alguma coisa, ele falou... Uou, parece que agora vai explodir. Vem lá. Tá, tem isso aqui que eu posso empurrar. Provavelmente tem alguma coisa... De colocar zero. Mas, meus, por que é bom garantir? É nojento. Mas o que aconteceu com essa pobre pessoa? Ah, então é assim que ele se tornou infectado? Eu estou positiva que ainda tem alguma coisa. Onde você está vendo alguma coisa? Ah, você sabe que tem alguma coisa aqui. Tá, não é por aqui. Tem essa porta que a gente pode passar. Eu sei que tem alguma... Hum... Não tem nada para nós aqui. Espera que... Não. Tá, vamos com calma. Essa é a porta. Eu já passei por aqui, não passei? Ah, já passei por aqui. Eu não vou reconhecer esse corredor Aham, como que eu não? Ah, essa daqui então era a porta Que tava trancada antes, que eu não consegui Entrar Aqui vai ser Só pra confirmar mesmo, aquela sala, né? Sim Aquela porta que leva Até aquelas outras salas Então tá Tá, não tem nada que eu vou precisar Aqui então, deixar isso quieto Por enquanto Que bom pra ela Mas eu não quero ser metano Vamos empurrar Esse daqui Você fica atento Uma coisa aí Tá, não tem nada De interessante pelo que ele diz Vou continuar empurrando Então Dá pra Eita que aqui tem uma porta Pera Será que eu consigo empurrar pra esse lado Pra abrir do outro lado ali Pra eu ver melhor a porta Senão vai me enganhar Atrapalhar muito Deixa eu ver Não Não vai Ele consegue puxar Não, ele não vai conseguir puxar Tá bom O jeito é empurrar pra cá mesmo O que que você tá olhando aí? Eu sei que tem coisa ali Precisa se preocupar Isso Continua mirando Eu sei que você tá vendo através da parede Mas calma Calma, Josh Tá, já foi tudo Aqui Isso Atravessa Oi Tenho três balas E você? Tem quatro Tá Já que você tem quatro Um laser Eu consegui um laser Faz o seguinte Descarrega Esquece essa arma Usa essa daqui Recarrega Sempre bom Eu vou recarregar Que bonitinho Ele deixou aqui em cima Tá, agora vamos pegar esse laser Essa arma vai ser bem útil Será que tem aquele sistema Que tem no segundo jogo? Tá, tem esse aqui que já tá caído Tem mais alguma coisa pra cá? Não Pra esse lado daqui Parece que não Tem como chegar ao outro lado? Acho que não Tem mais nada aqui E você não tá vendo nada aqui Então É só isso mesmo Pegar A laser gun Laser gun Me sentindo jogando Metal Slug Ok Ah, deu uma vontade de jogar Metal Slug agora Onde a gente tá? Onde a gente tá? Onde a gente tá? Acho que eu já estive aqui, não? Sei lá Parece meio familiar Mas posso estar errado Tá Ok É, a gente já veio aqui A biblioteca Pera, tem uma coisa aqui embaixo da mesa Ah, são só mais Não é nada que eu posso pegar Tá, eu não posso subir ali Quer dizer, eu posso, mas não De qualquer jeito Não posso ficar lá Eu não tenho O personagem que é um homem macaco Referências ao segundo jogo Segundo jogo também é É Eu vi algumas coisas dele Eu vou dizer Eu não vou dizer que eu vi muita coisa Eu vi até que bastante coisa Pra dizer a verdade Mas não foi muita coisa não E algumas coisas eu só passei batido Tá, avançando pra cá Agora que eu tô com uma laser gun Vai me ajudar aí muito Tá, vamos seguir pra cá, né? É, eu não queria vir pra cá Tá Aonde, então? Vai, tu não é um bonzão Pode ser pra esse lado Vai, isso não, jogo Sempre acho que vai ter alguma coisa Que vai me atacar quando você faz esse som Uhum Tá, pra cá Tem alguma coisa pra cá, então Aonde, então? Não tá vendo nada de interessante Não tá vendo nada de interessante Ué Deve ser nessa porta aqui Isso aqui é uma porta Tá claramente Mostrando que isso aqui é uma porta Se o jogo é me falar Que isso aqui não é uma porta Boa jogo Aí é vacilo Eu sei que tem alguma coisa Tá, tem alguma coisa Aonde Que na teoria Algo que eu possa Pegar Ele detecta itens Quer dizer Não, ele não detecta só itens Ele detecta coisas que também Vai ter outra coisa que não E também essas plantas aqui Que eu posso tentar alguma coisa Mas Não é nada garantido Vamos deixar quieto por enquanto Tá Vamos ir pra esse lado daqui Deixar que se não Ficar explorando Isso, continua Pode ir Não, então Por que você tá indo na frente? Hum, esse somzinho Pera Eu já não tava aqui Eu já não tava aqui Deixa eu ver Do lado daqui É, eu dei a volta Ué Eu dei a volta Tá bom, então Aparentemente eu dei a volta Então Eu vou fazer isso aqui Vou começar a mirar E atirar Dá pra ver se Vou conseguir alguma coisa Esse somzinho Não é nada agradável Tá Não tem sistema de energia Pelo que parece Pelo que tá aparecendo Aqui É um sistema só de É É um sistema de energia Vamos às plantinhas Que apareceram E Tá Bom Não tem nada Que eu posso fazer Aqui Eu vou voltar Naquela sala Que eu peguei A sala que eu peguei O laser Foi desse lado Aqui É que eu não sei Qual que é mais rápido De chegar Acho que é pra esse lado Daqui É só atravessar aqui Vou chegar nessa sala E vai me levar Nessa outra Daqui Aí Com isso Vou ver se aqui tem alguma coisa Eu acho que coisas horríveis Aconteceram aqui Tá Eu achava que poderia Dá pra você sair Não Tem nada não Eu achei que por um minuto Teria alguma coisa Por aqui É Não vai ter Tá Não tem local Pra eu voltar aqui Pra onde que eu Vai aceitar o jogo Eu tô perdido agora Chegamos a um ponto Que o jogo Não quer me falar Onde que eu vou Vamos subir aqui Pode ser que tenha Alguma coisa Lá em cima também Na hora de eu ter que sair Bom Vamos ver Tá Aqui Só vai ter a biblioteca Mesmo Então Dá pra ver Que o microfone Dele Tinha unchiado Interessante Tá Aqui não vai ter nada Porque eu sei que não tem Tem alguma coisa Brilhando ali Ah Era só o papel Tá bom Se tu diz que não tem nada Não tem nada Não tem nada Tá Vamos entrar aqui Eu poderia muito bem Me teleportar Porque você tava olhando Pra cima Tá Eu poderia muito bem Me teleportar Lá pra onde O pessoal tá Mas não Não fa... Assusta assim não Eu vou fazer Isso mesmo Eu vou Andando a pé Até lá Jogo Não faz isso Não faz isso comigo Eu não consigo Eu realmente não sei pra onde Eu tenho que ir O acionamento Até agora Eu não fui Não fui sim Eu não tenho Mapa lá Tá Vamos ver O que eu posso fazer Eu vou ver com a Shannon Ela vai dar uma dica genérica Mas Tá valendo Sala de máquinas Para abrir o portão Grande Onde que fica Sala de máquinas Esse que é o maior Dos problemas Agora No ginásio Não fica Até cá Preto da administração Só se for naquela porta Ali do lado Mas não faz sentido Eu não peguei nada aqui Que Possa abrir Aquela porta Tá Deixa eu ver Se ela vai ter Mais uma outra dica Vai que tem Duas Três dicas Ok Vamos Vamos Temos que encontrar Sala de máquinas Para abrir a porta Grande Tá Obrigado pela dica Não ajuda em nada Eu não sei onde fica Sala de máquinas Ela acaba me atrapalhando Um pouco Tá Vamos subindo De novo Bom Eu Tô bem perdido Sendo bem sincero É desse lado aqui Se eu não me engano Nem lembro É Biblioteca Podia ter entrado Por baixo Teria me lhe É É porque a porta Estava fechada Olha lá Eu vou fazer isso Que aí eu vejo Pode ser até melhor Sala de máquinas Será que aquela Mas eu tava na sala De máquinas Até aquela sala Que eu comecei Agora que a porta Tá aberta Vou voltar pra cá Eu já estive lá Tá Eu vou procurar Lá Se não tiver Conseguir encontrar Nada de interessante Aí eu Eu vejo O que eu posso fazer Inicialmente Vamos descer aqui E torcer pra que seja Por aqui Voltar lá Na sala De máquinas Hum Tá Não é nada Por aqui Só se for na sala Não era essa sala Mas tudo bem Só se for na sala Do lado Pode ser Bom Essa é a primeira vez Que o jogo Me deixa perdido Provavelmente Eu perdi alguma coisa Eu não devo ter pego Alguma coisa Tá Não tem nada Pra gente Aqui Tem aquela Porta Ali do lado Essa daqui Ele falou Que tem alguma Coisa aqui Pra gente Pera Só se for Será Ah Não custa tentar Vai Tá Só dá pra examinar Tá escrito Danger Tá escrito Danger ali Tá Não parece Eu fiquei preso Não parece Que é Por aqui Tá Resta Alguma coisa Aqui Mas eu não faço A mínima Ideia Do que Que é É Nessa porta Não vai ter Nada A não ser Que seja Pra E se eu Pode ser perigoso Mas e se eu fizer Isso daqui Ah Não dá nada Tá É que tinha um gás Ali vazando Pode ser Alguma coisa Mais perigosa Sei lá Esse canto Daqui O que Que vai Ter Tem só Aquelas Salas Que eu Já fui Tá Eu não Tenho Certeza Mas pode Ser Naquela Onde virou O nosso Entre aspas Hub Passado Voltar Isso aqui Tudo Vocês perceberam Que tem Muito Entre aspas Doce No chão Tá achando estranho Isso Tem Doce Hum Ah Aqui é a sola De máquinas Não dá pra subir Não dá pra fazer Nada Aqui Acho que a caldeira Da escola Também Está a ponto De explodir Eu sei que não vai ser Isso Mas eu vou fazer Óbvio que não seria Isso Óbvio que não seria Deixa eu tentar Uma última coisa Já que está a ponto De explodir Vamos tentar Fazer Ahm Eu real Não sei O que fazer Aqui Não há nada Não há nada Para nós Aqui Tá Vocês estão Vendo o Edric Perdido Não há nada Para nós Aqui Eu sei Queria só Olhar Aqui Só tem Uma cratera Tá bom Que aí na frente Vai Esses doces No chão Parece doce Sei lá Será que é uma Trilha Mostrando um caminho Por exemplo Ah Se você Veu isso Você está no caminho Certo Essa sala Aqui Eu já vim Antes É Aqui É Como se fosse Laboratório Para que Eu tenho que vir Não A música Deu até Uma acalmada Vamos voltar Para lá Vamos por aqui Mesmo Não é isso Que eu quero Eu vou ficar com Essa arma Mesmo É Alguma coisa Nessa sala Que eu tenho que fazer Quer dizer Não nessa Não outra Que eu estava Ah Tem isso aqui Será que Se eu Não Óbvio que não Só estou gastando Minhas balas Tem nada Para fazer Aqui Tá Eu vou Eu vou ficar Aqui Nessa Sala Mesmo Eu vou Ver O que Que deve Ser Eu estou Bem Bem Perdido Por aqui Parece que Tem nada Aqui Para empurrar Para fazer Prefiro Não imaginar Que tipo de monstro Veio dentro Dessa Jala Eu também Não Bom Mas eu vou Finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Eu vou Tentar descobrir O que é Para fazer Aqui Que eu Realmente Não faço A mínima Ideia Explorar Um pouquinho E Isso Muito obrigado A vocês Que assistiram Não esqueçam De passar Nos outros Dias Para ver Os vídeos Dos membros Da IC Muito obrigado A vocês Que assistiram Até aqui E a gente Se vê No próximo Vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos Tchau 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 Tchau